Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, eu aeropostale, eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Eu admiro as mulheres, delicadeza e o jeito de viver Também venero as princesas, pelo seu charme quer de enlouquecer Ela adora sol e mar, e se refresca com água de coco Pele morena, sorriso lindo, corpo sensual e os cabelos longos Sua fragrância, quando exala, como se fosse envenenamento Sua refrescância, sem palavras, linda como sempre, top do momento Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, eu aeropostale, eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Adidas com asa, ela brisa, top do momento e desinibida Ela passa com a nave imestida, chega de lander, rover e traz asa amiga Só, 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 só Só se a light, só vibrate, eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Só vibrate, só vibrate, só vibrate, eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Ela de ferrare, eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Todas meninas top do momento, FCR Produções e o DD demonstrando seu talento Suave, brite, suave, brite, suave, brite, suave, brite Eu de tchuan-tchua, ela de ferrare Eu de tchuan-tchua, ela de ferrare